Olha a imprudência dos caminhoneiros brigando no trânsito, um querendo ultrapassar o outro. Olha a imprudência dos caminhoneiros brigando no trânsito, um querendo ultrapassar o outro. Olha a imprudência dos caminhoneiros brigando no trânsito, um querendo ultrapassar o outro. Olha a imprudência dos caminhoneiros brigando no trânsito, um querendo ultrapassar o outro. Olha a imprudência dos caminhoneiros brigando no trânsito. Olha a imprudência dos caminhoneiros brigando no trânsito. Ele que causou o acidente de propósito. Vagabundo.